A Cabeça As vezes eu acho que o mundo é uma cabeça E que nós estamos dentro de empurrar a cabeça do sonho As vezes eu acho que o mundo é uma cabeça E que nós estamos dentro de empurrar a cabeça do sonho As vezes eu acho que o mundo é uma cabeça do sonho Dignidade, respeito e sigão Não resta muito em que se apoiar Ou você briga pra se manter Ou você reza pra não cansar É como pedra jogada que acerta a cara Do que sempre, porrói a mente e desfaz a paz E dói mais quando se sabe que está sendo roubado Lesado, engandado e não tem a quem recorrer Assim não dá pra ser feliz Não resta muita opção A revolta sobe do que via A sua coração Às vezes a violência parece não explicar Mas é só refletir Pra entender e perdoar Dignidade, respeito e sigão Dignidade, respeito e sigão Não resta muito em que se apoiar Ou você briga pra se manter Ou você reza pra não cansar Lá, 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 lá Lá, 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 lá La, 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 la La, 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 la Nessa situação Ninguém entendeu aquela rovada Todo mundo se distraía Daquela madrugada a bebida embalava A rapaziada quando chegou Um atalho, só a sua água O desespero tomou conta daquele lugar Todo mundo correu pra tentar escapar A bala perdida não tem dono, mas pior é ficar a pé Me curra, sai correndo, sai da frente Gente correndo, por cima de gente O desespero tomou conta daquele lugar A bala acertou o pobre homem que passava por ali Não tinha nada a ver, só queria se divertir E agora tá fingindo que o aumento daquele lugar Que vermelho, que desespero Essa situação, buraco de bala no corpo do cidadão É, é essa situação, buraco de bala no corpo do cidadão É, é essa situação Buraco de bala no corpo do cidadão É, é essa situação Buraco de bala no corpo do cidadão Buraco de bala no corpo do cidadão Buildem up to the sun Buraco de bala do corpo de cidadão É, é essa a situação Buraco de bala do corpo de cidadão A bala acertou o pobre homem Que passava por ali não tinha nada a ver Só queria se divertir E agora tá tendido o calçamento daquele lugar Que vermelho, que desespero Que vermelho, que desespero Que vermelho, que desespero Que vermelho, que desespero Um dia passa Outro dia vem atrás Correndo mais, correndo mais Um dia passa, tu não precisa O outro chega, tu não espera O outro passa, tu se preocupa O outro chega, tu pede desculpas O outro passa, tu se preocupa O outro chega, tu pede desculpas Passa por todos, tu não percebe Quando percebe, quando percebe Já é outro dia O outro chega, se desespera O outro passa, por cima atropela O outro chega, o outro passa O outro chega, se desespera O outro passa, por cima atropela Um dia passa, outro dia vem atrás Não volta mais Não volta mais, não volta mais Não volta mais Um dia passa, outro dia vem atrás Correndo mais Correndo mais Correndo mais Correndo mais Correndo mais Não dá nem pra ver Foi a verdade Desfez a paz Tranquilidade Passar direto Nunca mais Nunca mais Tanto faz Nunca mais Tanto faz Um dia passa Outro dia se vai A festa Oferta Alegria Se foi Outro dia Precipitação Indevidamente Preocupação Desesperadamente Tenta alcançar Se joga Nervoso Não para pra pensar Não pode Tem hora Corre Não olha Tropeça e cai Outro dia se vai Um dia passa Outro dia Vem atrás Não volta mais Não volta mais Um dia passa Outro dia Vem atrás Correndo mais Correndo mais Tenta alcançar Se inscreva no canal. 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 E... 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 Olhem os coqueiros da praia Coisa mágica Olhem os coqueiros da praia Que vejam que coisa mágica Olhem, olhem Que coisa mágica Olhem, olhem E vejam que coisa mágica Dançando e vibrando ao som Do roots, do reggae Parecem estrelas de brilho superior Dançando e vibrando ao som Do reggae, reggae Parecem estrelas de brilho superior Olhem os coqueiros da praia Coisa mágica Olhem os coqueiros da praia Que vejam que coisa mágica Olhem os coqueiros da praia Que coisa mágica Olhem os coqueiros da praia Que vejam que coisa mágica Olhem, olhem Coisa mágica Olhem, olhem Que coisa mágica Dançando e vibrando ao som Do roots, do roots, do reggae Parecem estrelas de brilho superior Dançando e vibrando ao som Ao som, do roots, do reggae Parecem estrelas de brilho superior Vai! Tchau, tchau, tchau! Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí